Música Portal AgroLink falando aqui da Expo Direto Cotrijal e Namitok entrevista o presidente da feira Neymânica, edição esta de 2015 que pudemos destacar presidente deste grande evento que deu início ao calendário do agronegócio aqui no estado gaúcho O destaque que nós daríamos é que com todos os problemas que está no Brasil hoje, político, econômico até com a greve dos caminhoneiros, nós conseguimos montar a feira dentro do tempo hábil todos os expositores 100% a sua presença tivemos um grande público repetindo praticamente o público do ano passado as autoridades a que se representam os eventos para nós foi um sucesso total a gente sabe que em questão de vendas, em cima dessa insegurança do mercado do aumento de taxas de juros, de inflação, de poucos recursos poderá não repetir a do ano passado, que com certeza não vai repetir mas mesmo assim vai ter grandes comercializações e o que nós temos que lembrar é que a feira são 5 dias para uma amostra de tecnologia e inovação para dar negócio e depois o produtor e as empresas tem mais de 360 dias para continuar os negócios que viram aqui na Expo Direto Agora, Neymann, que eu conversei com o presidente Carlos Esperotto e ele disse que a nota da Expo Direto Cotrijal é nota 11, passou do 10 É, o Esperotto também tem conhecimento de grandes exposições é um grande líder nosso e ele está aqui nos prestigiando toda semana também nós prestigiamos a Expo Inter e a gente fica feliz porque quando autoridades que passam por aqui realmente avaliam mas eu sempre tenho dito isso aqui tem um trabalho dos expositores da Cotrijal, da imprensa, de todos os patrocinadores que nos ajudam a fazer esse belo espetáculo que é a Expo Direto Cotrijal Agora, presidente, o senhor aqui circulando pelo setor de máquinas do evento conforme a administração do pavilhão da agricultura familiar o volume de vendas neste ano já bateu de 2014 É, nós já tivemos a informação que a agricultura familiar está vendendo bem acima do ano passado estou muito satisfeito, eles estão muito felizes assim como no setor de máquinas e outros setores também tem coisas pontuais mas eu acredito que no geral o objetivo foi atendido Presidente, para concluirmos segundo uma mensagem encaminhada pela FECO Agro ele destacou que a Cotrijal a única cooperativa consegue realizar um evento deste porte parabenizando o senhor Nós também, o Paulo Pires, nosso presidente da Federação Descobre de Rio Grande do Sul realmente a gente fez um trabalho há 15 anos atrás lançando uma semente que não se sabia para onde ia e hoje nós estamos aqui com uma feira internacional ninguém de nós imaginava que em tão pouco tempo poderia eu e eu não quero esquecer aqui, tenho repetido sempre que a primeira empresa no Brasil que botou em 2000 a primeira máquina dentro disso foi a Marquesan Tatu esse reconhecimento nós vivemos a Marquesan e ao Varela também, ao Sr. João, toda aquela turma aí que sempre nos deram dica e nos apoiaram então esse registro tem que, o Brasil todo sabe mas eu não canso de repetir há 15 anos Stand da Tatu Marquesan que vem crescendo ano após ano aqui, né? Ah, isso é muito importante a Marquesan dispensa qualquer comentário e apresentação porque é uma empresa renomada no Brasil que todo mundo conhece Presidente, para concluirmos estamos aí faltando poucas horas para o encerramento desta edição de 2015 o senhor já consegue, já começa a projetar a edição do Expo Direto de 2016? Sempre essa pergunta vem eu digo, vamos concluir ela hoje no final da tarde vamos dar uma pausa aí para uma semana fazer uma avaliação que se faz uma avaliação da satisfação do expositor, do público presente e depois, com certeza, em seguida a gente já está pensando em 2016 Obrigado, Presidente Neymann que é Presidente da Expo Direto Cotrijal, Portal AgroLink permanece realizando esta cobertura especial Aqui de Nome Toque, Lucas Rivas Obrigado, Lucas Rivas